Pessoal, esses são kits do projeto Batuque de Dentro, que está sendo distribuído aqui na escola Ezequiel Barros, na Vila Paraíso. Esse projeto que visa também conscientizar as famílias sobre a importância do cuidado contra a Covid-19. E Caxias. Desde dezembro que esse projeto está sendo realizado e já está na sua fase final em Caxias. Caxias.